Música Madecal, o nome da madeira, quadro a quadro, arte em molduras, My Gloss, shopping Campo Grande. Dalva Guimarães, o bem vestir em três gerações. Panam, a marca do frio. Chácara Bela Vista, um espaço reservado para você. Oferecem cenário feminino com Sônia Caldarte. Olá, obrigada por estar aí nos esperando. Hoje o nosso programa está bem recheado. Falando nisso, nós temos uma receita de quibe recheado. Vocês vão adorar. O nosso artesanato com apetita vai ser uma necessaire. Que você vai aprender em poucos passos. Eu não podia ter convidado melhor hoje. Doutor César Conte, que vai nos falar sobre um problema muito sério. Que às vezes a gente não dá valor. Que é sobre o intestino. Como funciona o nosso intestino. Ele é um médico cirurgião do aparelho digestivo. Tudo bem, doutor César? Tudo ótimo, Sônia. Que bom. Esse assunto é muito interessante. Tantas pessoas não sabem entender como funciona naturalmente e como deve funcionar o nosso intestino. Esse é um motivo frequente de consultas médicas, consultas nutricionais, de busca por remédios alopáticos, fitoterápicos e mudanças em dieta e estilos de vida, na tentativa de um intestino que funcione bem. Acho que a primeira coisa que vale a pena colocar é qual que é o funcionamento normal do intestino. Então, a Organização Mundial de Saúde tem uma definição que é relativamente simples. Que fala que o intestino se considere normal. Um intestino que funciona uma vez a cada três dias ou até três vezes ao dia. Essa variação é muito comum. Então, tem pessoas que vacuam todo dia, tem pessoas que vão no banheiro a cada dois dias. Isso não é errado. Isso não é anormal. Então, desde que esse intestino não funcione sem causar dor abdominal, que o paciente não tenha um grande incômodo, que não tenha um grande esforço para fazer cocô. Que esse esforço é prejudicial. Que não tenha doença orificial, que não tenha doença perianal ou anal por conta desse esforço. Isso é um hábito que está dentro dos parâmetros normais. Então, quem faz muita força, inclusive, pode ter hemorróida, né, doutor? Isso. E esse hábito alimentar que pode ajudar a funcionar bem o intestino, né, qual seria a sua dica? Eu acho que o padrão do mal funcionamento do intestino vem da nossa ocidentalização de hábitos, né. Então, um baixo consumo de fibras, um grande consumo de alimentos processados, já preparados, um maior consumo de carboidratos e de carnes, um maior consumo de café ou de cafeinados ou de álcool, são fatores que desidratam as fezes e que fazem que o intestino funcione um pouquinho pior. Outra coisa que nós somos vítimas da vida mais corrida, por exemplo, o próprio sedentarismo, que faz com que o intestino funcione pior. É verdade. O café descafeinado também faz mal? Não. O café descafeinado não tem esse grande problema porque, assim, o café tem vários benefícios. Eu não quero que ninguém deixe de tomar café por conta disso. Mas, assim, o grande consumo de cafeína desidrata as fezes. A tendência é essa, sabe? Fica ressecada a pessoa, né? Fica ressecada. Bom, as pessoas também, já ouvi dizer, que costumam tomar laxante para emagrecer. O que o senhor diz disso? Isso é um erro, né? Até na própria concepção do laxativo, a maioria dos laxativos que são usados com esse intento são laxantes irritativos. Eles colocam para fora água, né? Então, a ideia é assim. Até mesmo as pessoas que usam laxante na tentativa de evacuar bem, na verdade, elas têm uma evacuação diarreica por dia, longe de ter uma evacuação normal por dia. Então, a ideia que meu intestino funciona bem com laxantes já está equivocada. Ou a ideia de que eu vou emagrecer usando laxante, não. Provavelmente, você vai fazer uma perda de água e que pode até causar uma perda de peso, mas não vai mexer em nada a composição corpórea em relação à massa magra e à gordura corpórea. Desidrata, né? Desidrata. Doutor, qual o conselho que o senhor daria para a pessoa que não presta muita atenção se sai sangue nas fezes, né? Tem gente que nunca se preocupa com isso. A gente não deve ficar assim, sempre olhando desesperadamente, mas não deve ter um cuidado. Esse é um cuidado assim. Sangue nas fezes sempre é um sinal anormal. Então, essa é a ideia. Alguns pacientes portadores de doença hemorroidária, como você falou, se condicionam a ter aquilo como normal. Isso é um perigo, porque você perde um sinal de alerta, né? Então, quais são os grandes fatores que podem nos dizer assim, ó, levanta-se uma bandeira vermelha e fala assim, ó, tem algum risco ou tem algum perigo? Então, sangue nas fezes. A pessoa que tem uma alternância do intestino. Então, aquele intestino vinha... sempre ele funcionou de uma maneira... de um momento para cá, ele vem funcionando de uma maneira totalmente errática. A pessoa sempre funciona a cada dois dias e, de repente, a pessoa muda o padrão do hábito intestinal. Isso é um outro fator. Dor abdominal. Dor abdominal tipo cólica. Então, como eu já falei, além da presença de sangue, presença às vezes de muco ou de... nas fezes, catarro nas fezes. Vontade de ir ao banheiro com grande frequência ou a sensação de que foi no banheiro e não fez tudo que gostaria. A sensação de evacuação incompleta. Esses são grandes alertas, grandes sinais, sintomas... Que tem alguma coisa errada. Pode não estar correta no co-intestino. O organismo é sábio, viu? Ele avisa. E qualquer desses problemas, procurem o seu médico. Um médico que vai te atender. É um gastro, né, doutor? Mas, gente, é tanta coisa que a gente quer saber que eu vou pedir um favor. No outro sábado, na próxima semana, será que a gente podia falar sobre câncer no intestino? Será um prazer. Então, não percam. Sábado que vem eu volto com o doutor César Conte. Tchau, tchau.